Uma pessoa morreu e mais de 40 ficaram feridas depois da erupção de um vulcão na ilha de Java, na Indonésia. As cinzas expelidas pelo Monte Semero formaram uma nuvem que chegou a 15 mil metros de altura. Vídeos nas redes sociais mostram os moradores fugindo da região. Uma pessoa morreu, pelo menos 41 tiveram queimaduras. Vilarejos inteiros foram destruídos. A retirada dos moradores foi prejudicada pela fumaça e por tempestades que aconteceram durante a erupção. Centenas de pessoas foram levadas para abrigos. Autoridades estabeleceram uma zona restrita de 5 quilômetros de distância da cratera. A Indonésia tem cerca de 140 vulcões. A maioria deles está ativa. Esta é a segunda vez este ano que este vulcão entra em erupção.